Agora eu era o herói Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões Guardava o meu bodoque, ensaiava o rock para as matinez Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz E você era a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar Que andava nua pelo meu país Não, não fuja não Finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão O seu bicho preferido Vem, me dê a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal Que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal Era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? Quando você vem pra passar o fim de semana Eu fiz juiz, tá tudo bem, mesmo durou com grana É que você ignora, tudo que eu faço Depois vai embora, desatando os nossos laços Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quando você vem pra passar o fim de semana Eu fiz juiz, tá tudo bem, mesmo durou com grana É que você ignora, tudo que eu faço Depois vai embora, desatando os nossos laços Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar É muita ousadia ter que percorrer o país inteiro pra achar você Mas tudo que eu faço tem um bom motivo Venda, eu te amo, vem ficar comigo Tô alucinado pelo seu olhar Vou aonde vou até te encontrar, eu te amo demais Você é minha paz Faz amor gostoso de novo comigo Faz, faz Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar, quero te encontrar Quero te te encontrar Quero te encontrar Cheguei a tempo de te ver acordar Vim correndo à frente do sol Abri a porta e antes de entrar Revi a vida inteira Pensei em tudo que é possível falar Que sirva apenas para nós dois Sinais de bem, desejos de gás Pequenos fragmentos de luz Falar da cor dos temporais De céu azul das flores de abril Pensar além do bem e do mal Lembrar de coisas que ninguém viu O mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer no amor Que se trata de fazer O sonho acontecer Pensei no tempo e era tempo demais Você olhou sorrindo pra mim Me acenou um beijo de paz Virou minha cabeça Eu simplesmente não consigo parar Lá fora o dia já clareou Mas se você quiser transformar O ribeirão em braço de mar Você vai ter que encontrar Aonde nasce a fonte do ser Perceber meu coração Bater mais forte só por você O mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer Eu simplesmente não consigo parar Lá fora o dia já clareou Mas se você quiser transformar O ribeirão em braço de mar Você vai ter que encontrar Você vai ter que encontrar Você vai ter que encontrar Aonde nasce a fonte do ser E perceber meu coração Bater mais forte só por você O mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer O sonho acontecer Inc jurado às würde O sonho acontecer Fitel. O sonho acontecer Filt. E descubrigirão em braço Filt. 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 Amém.